E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo de sol e elevação maior das temperaturas hoje em todo o estado de São Paulo. O litoral sobe bem a temperatura depois de amanhecer fresquinho, com ventos frios, até uma blusa necessária no comecinho do dia. Vai esquentar 29 graus durante a tarde, calor, sensação até um pouco maior do que isso. E a noite volta devagarinho a dar uma refrescada. Os próximos dias esquenta e vem água por aí. Vem chuva por causa de frente fria que avança do sul em direção ao litoral paulista e também por área de baixa pressão que vai cruzar o estado de São Paulo entre sexta, sábado e domingo. Instabilidade a qualquer hora e queda nas temperaturas. Feriadão prolongado prejudicado por causa dessa situação. Um abraço a todos. O Homem do Tempo Prae a todos. O Homem do Tempo Esquimista Obrigado.